O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, glória a vós Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, tomai cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida, e esse dia não caia de repente sobre vós, pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes de toda a terra. Portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de ter desforça para escapar a tudo o que deve acontecer e ficar-lhes de pé diante do Filho do Homem. Palavra da Salvação. Glória a vós Senhor. Louvado seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos hoje dentro do Evangelho, concluindo esse discurso chamado escatológico de nosso Senhor Jesus Cristo. Onde ele abre o discurso falando da destruição de Jerusalém, que acontece profeticamente depois de 40 anos, no ano 70, fala das coisas no fim e de sua vinda gloriosa. Então, qual é o grande apelo que hoje nosso Senhor faz a nós no final desse discurso? Qual é a exortação a mim e a você para que vigiemos? A exortação, a vigilância necessária na vida de todos nós cristãos. É um apelo que nosso Senhor está fazendo a nós para que vigiemos, pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes de toda a terra. Se nós soubéssemos o dia, nós temos vistos os acontecimentos. E a gente vai acompanhando a natureza, dando sinais e vamos pedindo a Deus a graça da vigilância. Não sei se vocês viram a chuva que caiu em São Carlos, São Paulo, levando o carro e levando tudo que encontrava pela frente. Algo doloroso aqui do nosso lado. Aquela chuva ontem terrível de ventos e granizos em Bauru. A natureza está dizendo a nós, prestem atenção, acordem, vigiem. A pandemia está dizendo a nós, vigiem. Haverá pestes em vários lugares. É interessante, nosso Senhor não disse que haverá peste em todos os lugares. Em vários lugares. Há lugares que a pandemia passou, mas não causou tanto estrago. São sinais que precisam despertar os nossos corações, porque nós não sabemos nem o dia e nem a hora que o Senhor virá. Nós cantamos, Ele virá e não tardará. Ele virá. Porém, precisamos viver a cada dia dependentes da graça divina. Fazendo de cada instante o que nós devemos fazer. Nada mais do que isso. Quando Jesus passar, quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. Na vigilância varrendo a casa. Na vigilância passando roupa. Na vigilância cozinhando. Na vigilância na empresa. Tem lá trezentos funcionários. Mas o Senhor me colocou ali dentro daquela empresa como um vigilante. Alguém que espera. Alguém que está atento. Alguém que não perdeu de vista esta verdade bíblica. Que diz respeito a nossa doutrina católica. Porque na hora que nós formos chamados e a morte não temos como fugir dela, nós estejamos preparados. Entre esses 170 mil brasileiros que já partiram por consequência da Covid. E não é só ela que mata no Brasil, viu? Há outras doenças matando. Mas o destaque agora é para a Covid. Mas há muitas doenças matando e talvez até mais do que a Covid. Independente do tipo de doenças. Precisamos estar preparados. Precisamos estar preparados. E você não será surpreendido. Estamos em estado de graça. Estamos em paz. Passaremos em paz. Precisa ser esse o nosso cuidado. Em que consiste essa vigilância? Essa atenção? Uma luta constante, tanto do padre quanto de você, para nós não nos apergarmos as coisas deste mundo. E São João vai chamar a nossa atenção na sua primeira carta, dizendo a respeito de três realidades que nós precisamos vigiar constantemente. A concupiscência da carne. Que é esse desejo sexual exagerado. A concupiscência dos olhos. Que é uma tentação constante. Que é o prazer carnal praticado com os olhos na imaginação das pessoas. E a terceira, a soberba da vida. Superioridade sobre as outras pessoas. Não. É uma atenção que nós precisamos ter. Nessa reta que nós diríamos final. E a segunda, a atenção dentro desta prática da vigilância. A oração. Portanto, fiquem atentos, vigilantes e orai a todo momento. E se meu fundador estivesse aqui pregando no meu lugar. Ele ia dizer todo momento. Quer dizer todo momento. Eu deito orando. Eu deito orando. Eu acordo orando. Eu acordo orando. Nem no sono. Até no sono, diz o salmista. Enquanto eu estou cochilando. A minha alma vigia. A minha alma vigia. Essa precisa ser as nossas atenções. E se não se apegar ao mundo. As coisas do mundo. E a atenção, a oração. Que me faz permanecer unido a Deus. E se eu e você vivermos assim, filhos. Esse dia para nós. Quando ele vier. Não será de terror. Mas de graça. Porque aguardamos. Com atenção. Com cuidado. Estaremos pronto. Quando o nosso Senhor chegar. Interessante. São João. Porque nós estamos também terminando o Apocalipse. Insiste. No finalzinho. Do livro. Capítulo 22. Que nós. Escutamos hoje. Para esta vinda iminente. A igreja católica diz. Desde que Jesus ressuscitou. A sua vinda é iminente. Ele pode vir. A qualquer momento. Ele pode vir hoje. Ele pode vir amanhã. Ele poderia ter vindo. Lá no início da igreja. Primitiva. Como os discípulos. Os apóstolos. Ele aguardava ansiosamente. O interessante é. Desde que ele ressuscitou. E subiu aos céus. A sua vinda. Ela é iminente. É a qualquer momento. Será como uma armadilha. Acabamos de ouvir da boca de nosso Senhor. Pode ser. Daqui a dez anos. Pode ser ano que vem. Nós não sabemos a data. E não estamos curiosos. O que nós precisamos. É estar preparados. No finalzinho do apocalipse. Ele vai repetir por três vezes. Para nós. Eu venho em breve. Eu venho em breve. Eu venho em breve. Como ele vem em breve. Nós precisamos. E o livro do apocalipse. Quer terminar. Dizendo para nós. Vigiar. Permanecemos na vigilância. E nessa esperança. De que quando ele chegar. Ele nos encontre prontos. Prontos. Fica de pé de novo. Março canta mais uma vez. Mas o Senhor virá. Ele não tardará. E porque ele virá. Ele não tardará. Que eu seja. Santo. Que eu seja. Santo. Que eu seja. Santo. É porque a gente repete três vezes na música. Santo, santo, santo. Que eu seja santo. Esse ser santo é estar pronto. É isso. Que é santidade. É estar pronto. É estar em concordância. É estar na graça. É viver na graça. É lutar para permanecer na graça. Essa é a nossa vigilância. Santo. Mas o Senhor. Levanta seus braços e declara. E ele não tardará. Que eu seja santo. Santo. Que eu seja santo, santo, santo. Pois Deus é santo, santo, santo. Que a santidade. Que a santidade da minha vida. Aprece o Senhor. E ele logo virá. Canta para você escutar o que você está cantando. Mas o Senhor virá. Ele não tardará. A igreja. Ele não tardará. Que eu seja santo. Que eu seja santo, santo, santo. Pois Deus é santo, santo, santo. Que a santidade da minha vida. Aprece o Senhor. E ele logo virá. Com seus braços assim levantados. Em português. Peça essa graça. Da vigilância. A graça de romper com o mundo. A graça de não querer mais ter comunhão com as coisas deste mundo. Peça ao Senhor que te liberte da concupiscência da carne. Esse desejo desenfreado. Por questões sexuais. Peça ao Senhor que ele te liberte da concupiscência dos olhos. Essa tentação de querer ver. De querer ficar imaginando. Fantasiando. Peça ao Senhor o livramento. Dessa soberba da vida. Esse orgulho de querer estar acima dos outros. Essa tentação. Peça ao Senhor nesta hora essa graça. E peça ao Senhor a graça de uma vida de comunhão com ele. De intimidade. Porque um dia. Um dia. Se ele vier. E ele encontrar. Eu. Ele encontrar a mim e a você. Em plena concordância com ele. Nós iremos vê-lo face a face. Nós iremos experimentá-lo. Na totalidade. Senhor é a graça que nós estamos te pedindo hoje. Dentro desta Eucaristia. Neste sábado. Senhor Deus. Dia dedicado a tua mãe santíssima e nossa. A graça. De permanecermos na vigilância. Na atenção. Na oração. Na intimidade. Numa busca sincera. Numa busca coerente. Porque o Senhor virá. Senhor dê a cada um de nós. Senhor dê aos namorados da canção nova esta graça. Aos noivos da canção nova esta graça. Aos casais da canção nova esta graça. Aos casais casados. Desta graça Deus. A nós solteiros. A todos aqueles solteiros. Aos padres. Aos religiosos religiosos. Aos bispos. Esta graça da vigilância Deus. De uma vida de intimidade. Salta a sua voz do Espírito. Filho. Filha. Deixa que o Espírito conclua o teu clamor. Conclua a tua súplica nesta hora. Ora. Do mais profundo do teu coração. Desejando. Que o Senhor te conserve assim. Em estado de graça. Em estado de graça. Espírito Santo. Espírito Santo. Santificador. Ajuda-nos. A permanecer. É uma ordem de Jesus. Dita pela boca do apóstolo João. No evangelho de São João. Para que nós permaneçamos. Na videira verdadeira. Que é Ele. Que nós não nos afastemos da videira. Para que nós produzamos frutos. E o fruto maior. É o fruto da santidade. De uma vida que corresponda. Com a vontade de Deus. Senhor. É a nossa súplica. Vem nosso auxílio. Vem nosso socorro. Nesta Eucaristia. Que assim seja. Que assim seja.